Eita lá rapada, olha a quantidade de traíra aí, tá até parecendo o Marcel Manelo viu, antes que a turma do mimimi chega e encher o saco, gente isso aí não foi no Brasil, né, não sei se foi ribeirinho, de outro país, ou se foi índio, eu sei que eles pegaram peixe demais, provavelmente isso é pra alimentar a aldeia ou a comunidade, agora eu vou falar pra você viu, olha que cambão de traíra que esses caras tá tirando, só não mostrou aí de que que eles pegou, só tá mostrando o cambão e as traíras vivinhas, Maravilha, oh maravilha, se tivesse um lugar desse aqui, vai ser o Manelo Cosilar, hahaha